Simbora então, galerinha, vamos aprender como capturar o Pokémon Eevee, né, aqui no Pokémon Legends, no início do game. Então naquela cabaninha tradicional que tem o professor que já passou 35 vezes ali, você pega a esquerda aqui e vai saindo de repente, correndo ali dentro das árvorezinhas, seguindo na direção daquele lago que tem ali naquele ponto. Esse ponto aqui do lago, galera, é onde você vai ter acesso aos primeiros Eevees, né. Como o Pokémon Eevee é um Pokémon raro de aparecer, então talvez apareça, talvez não, né. Então ele tem aí os seus segredos de aparecer nesse cantinho aqui com os bidufs, né. Você vai ter ali a chance de ter os seus Eevees nessa região. Seguindo aqui o laguinho perto dessa árvore, tem a chance também de aparecer se as pônicas não estiverem ali. Caso tenha as pônicas, então ele já não vai aparecer aqui. Pelo último local que você pode conseguir é você seguindo pela direita da árvore, você vai chegar nessa outra parte do mapa, onde também você consegue capturar o seu Eevee. Caso você não encontre nenhum, caso você não veja nada, volte para o Field Landscape, né, perto do seu acampamento, e dá aquela cuscilada até a próxima manhã. E faça o mesmo procedimento. Vai caminhando, caminhando até a parte do laguinho, e caso você queira mais e mais Eevees, né. Chegando aqui nessa parte, veja se já tem algum. Se não tiver nenhum, já zarp para a próxima área, que é perto da árvore ali, né. Caso também não tenha, tem apônitas, muitos outros pokémons, você vai para a terceira área. E caso também não tenha, você vai ter que voltar e dar aquela cuscilada. Eu fiz um teste, né, um teste que eu analisei bem, porque os pokémons se repetiam muito. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui nas áreas, nas três áreas, e limpei os pokémons que já tinha, né. Ou batalhei, ou capturei, né. Então você pode fazer eles aí, para botar eles para correr, né. Deixar a área limpa, né. E por incrível que pareça, no momento que eu estava limpando, olha que legal, né. No meio da captura ali, no meio da batalha, assim que eu limpei o spot, né, onde eles nascem, já brotou um Eeveezinho para a gente ali no matinho, olha lá, olha que legal. Já brotou um Eeveezinho já esperando, né, para spawnar. Então a ideia é o quê? Eles vão spawnar de acordo com a ordem, né. Então caso você passe várias vezes pelo mesmo ambiente, e tenha os mesmos pokémons, tenta limpar, derrote eles ou capture, para ter chance, né, do pequeno Eevee aparecer, ok. E lembre-se também que ele só aparece na parte da manhã e tarde, à noite, né, bem raro de aparecer. No caso, a chance que eu tive é porque estava anoitecendo, então ele ainda apareceu no último segundo ali, para anoitecer, né. Então, galerinha, essa é a dica de hoje de como capturar um Eevee. Se você curtiu, deixa aquele like e comenta aí se você quer conhecer mais um pouco dos pokémons, e também as evoluções do Eevee que eu irei trazer para vocês. Valeu, valeu, e até a próxima dica. Valeu, 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 valeu.